Olá, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Bárbara Lins, eu sou repórter na Rede Globo em Brasília e para mim é um prazer, eu agradeço muito o convite do pessoal da Campus Party e é um prazer para mim estar aqui pela segunda vez. E agora eu tenho que confessar que até numa situação bem melhor. Hoje eu estou no hotel, a cama maravilhosa, ar-condicionado, chuveirinho só para mim. Alguns meses atrás, eu estava assim, que nem vários de vocês, eu estava aqui acampada, passei os quatro dias como repórter da Globo, dormindo nesse chão do, tomando banho com a galera. A galera aqui tem acampado? Tem gente acampado aqui? A maioria está em hotel. Tem? Está acampado? Então vocês sabem o sufoco que é, né? Vai acordar, disputar banheiro, não é fácil não. Mas essa experiência foi muito, muito linda para mim, foi muito rica, foram quatro dias que abriram meus horizontes mesmo. Uma toalha deixou só de ser uma toalha para mim, assim, tem todo um outro significado. Assisti Gandalf, assisti o Senhor dos Anéis, nunca mais eu levei esse bichinho a sério, porque quando eu começo a ver ele, eu já começo a ficar dando assim, tan-tan-tan-tan-tan, tan-tan-tan. Eu acho mó barato isso aqui. E eu também ganhei um todo um outro vocabulário nesses quatro dias, porque eu juro, para mim, não entrava na minha cabeça, LOL, HTC Vive, esse jogo que eu acho super legal, que é o Super Hot, que agora eu estou viciada nisso, assim, é um trem que vicia mesmo. Inclusive, se vocês não jogaram, não jogaram ainda, por favor, tratem de jogar, que esse negócio é muito bacana. E se souber, alguém tiver Super Hot aqui, com o HTC Vive, por favor, me avisem que saindo daqui eu quero ir lá. Eu realmente estou viciada nesse negócio. E aí, nesses quatro dias, por causa de toda essa experiência que a gente teve, e aí o pessoal da Campus Party, que a gente enovou muito no jeito de fazer um pouco de jornalismo, a gente decidiu, falou assim, bom, então vamos trazer isso para a Campus Party, né? Aí eu falei, bem, beleza, vamos trazer para a Campus Party. Só que o público aqui, com tecnologia, é muito experiência, estão super à frente. Eu falei, caracas, eu tenho que me preparar para esse negócio. E aí comecei a cavar, além do que eu faço no dia a dia, vamos lá, vamos cavar, vamos cavar, vamos cavar, vamos saber tudo de tecnologia e comunicação, novas mídias, para apresentar lá. E nessa vocação aí, o que eu achei foi bem complicado. A notícia aí, robô jornalista começando a escrever na Irlanda, e eu estava lá, e é verdade. Google lança robô jornalista capaz de escrever 30 mil notícias por mês. E aí eu fui pesquisando. A Associated Press já usa alguns robôs para notícias de economia. The Washington Post inaugurou utilizar robôs para jornalismo em 2016, nas Olimpíadas aqui. Le Monde, nas eleições na França, também usou já a inteligência artificial para escrever notícias. E a Reuters também. Eu ganhei uma bolsa da Reuters, da Thompson Foundation, e aí eu fui visitar, fazer o curso lá em São Paulo. E uma das partes do curso é você visitar a redação. E eu lembro que eu via que a redação era uma coisa, assim, absurda nos filmes, nos livros, que eu assistia na época que eu cursava jornalismo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assustada. Não sei se vocês conhecem, alguém aqui já jogou Last of Us, ou então Silent Hill? Pois é, parecia aquele cenário lá. Só faltavam só as nuvenzinhas, assim, o ventinho, assim, porque eu não tinha quase ninguém. Redação muito esvaziada, porque o repórter não fica mais na redação lá. E aí eu estava pensando, assim, caramba, lascou-se, né? O que eu vou fazer da minha vida? Só que aí, pesquisando mais, eu falei, bem, peraí, por enquanto dá, né? Está mais ou menos impresso, online. Eu sou jornalista, repórter de TV, então, para mim, por enquanto está bom, né? Então, estou bem, estou bem. Só que aí, eu continuei pesquisando. E achei esse carinha, esse louro. Chiloirinho lindo aqui, ele é da BBC, e ele já está treinando como seria um repórter virtual. Inclusive, o tom de voz. Como seria o tom de voz de um repórter da BBC? Mais grave, é homem, mulher, nananã. E aí, lascou-se, né? Eu falei, caracas, perdi. Não vou fazer mais nada do que da minha vida. Só que, graças a Deus, eu continuei pesquisando e vendo novas formas de comunicação, de tecnologia. E eu não sei, aqui tem muita gente de jornalismo? Tem, eu tenho, aham. Então, se você é de jornalismo, eu falei, bem, pessoal, jornalista, como é que está esse mercado, esse problema que a gente enfrenta hoje? Mas também vi que tem muita solução, tem muita coisa legal. Inclusive, também, para quem pensa em montar um canal no YouTube, tem toda uma possibilidade que as tecnologias trouxeram para a gente que é muito bacana, é muito legal. E são algumas dessas que eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo. Uma que é a minha predileta, que eu tinha muita agonia, que ninguém é de ninguém. E foi engraçado, a primeira vez que eu falei isso aqui foi num dia que eu estava explicando uma palestra sobre a Campus Party. Aí o pessoal, peraí, Bárbara, você estava acampada, em barraca, com um monte de gente, e você veio ensinar para a gente que ninguém é de ninguém? Aí eu, bem, não é muito isso, não, gente. Ninguém de ninguém é o seguinte. Antigamente, no jornalismo, vocês são estudantes ainda, ou são jornalistas que estão começando, não sei se vocês lembram, cada um era compartimentado. Se eu era produtora, eu era produtora antes de virar repórter. Eu era produtora do DFTV, que no caso é o MGTV aqui, do DF1, MG1. Eu era produtora daquilo, eu não era repórter, não tinha muito o que fazer. Eu era produtora, eu era repórter, eu era repórter, eu era repórter. Só que aí, eu tinha uma... E era assim, quem é do G1, é do G1, é do Jornal da Globo, é do Jornal da Globo, não tinha uma flexibilidade muito grande. E nisso, as outras novas tecnologias possibilitaram para a gente uma mudança muito bacana. Esse foi o exemplo da primeira vez que eu vi isso de perto. Eu era produtora, mas eu tinha botado na cabeça que eu ia cobrir a Copa do Mundo. Eu falei, velho, vou cobrir a Copa do Mundo, não sei como. E eu até cheguei aí para pedir demissão para a minha chefa. E ela falou, mas por quê? O que está acontecendo? Hoje ela é até chefona na TV Globo, se eu faria. Eu não, eu tenho vontade de fazer um blog para a Copa e quero acompanhar a vida dos brasileiros por lá. Ela falou, uai, vamos tentar por aqui então. E aí, eu explicando o projeto, eu sentei com o pessoal da tecnologia, da TV. Isso em 2010, o G1 tinha acabado de nascer, não tinha essa coisa estruturada, não tinha blog, essas coisas lá na época, né? Mas aí, com o pessoal da tecnologia, pela primeira vez, pelo menos lá na Globo Brasília, a gente conseguia, assim, eu era reprodutora e ia produzir conteúdo para outra mídia. Ia trabalhar na reportagem. Está sem som. Ju? Volta? Volto. Ok? Não. Bem, isso aqui é um Alexandre Garcia mostrando no DFTV como é que a gente estava lá na África do Sul para acompanhar só a vida de brasilienses que estavam lá. E aí, dentro do DFTV, ele falava, olha, você tem alguma sugestão? Manda para a gente? Foi uma coisa de interação, isso foi ao ar no DFTV. E desde então, hoje tem ficado cada vez mais comum, né? Que são jornalistas que têm mudado de campo. Hoje tem repórter, o G1. Quem assiste TV aqui, viu que o G1 entra já na nossa programação normal, no DFTV, durante... na Fátima Bernardes. Tem essa interface bem maior hoje. E o contrário também. Eu hoje sou repórter da TV, mas às vezes tem um conteúdo tão bacana que não cabe, às vezes, no meu jornal, eu vendo para o pessoal do G1 e publica no G1 também. E a gente tem essa transição muito legal. O próximo vídeo que eu vou mostrar agora, daqui a pouco, quando o Ju terminar de ajudar aqui, é um vídeo, inclusive, que é uma estagiária. Ela é uma estagiária do G1 da rede. G1 da rede, quando eu falo, é G1 nacional, né? Lá em Brasília tem o G1 de Brasília e o G1 da rede. E ela estava acompanhando essa questão da prisão, do Cunha, indo para o IML. E ela fez uma imagem que a gente não tinha. Ela fez uma imagem que nunca ninguém tinha, que a gente vive falando de... Poxa, olha só, o Cunha foi preso, o fulano foi preso, o fulano foi preso, mas nunca ninguém viu ele preso, literalmente. E para uma estagiária, ela fez uma imagem que aí foi para... Foi para o Jornal Nacional, foi para o Jornal da Globo, entrou, claro, no G1. E é um vídeo que foi de uma estagiária que fez. E isso está cada vez mais comum. Deixa eu ver. Deixa eu dar o play. Vamos ver se tem áudio. Está sem áudio também, mas olha, primeira vez de um celular que ela fez. E o som aqui é muito doido, porque nessa imagem aqui, até o barulho da grade, imagina, o político antigo lá, sendo com esse barulho. E aí fecha a grade. Enquanto ele descobre ali o que foi. E teve outras coisas também muito legais que possibilitam para vocês, por exemplo. Tem uma galera lá em Brasília que eles não são jornalistas, mas eles mexem muito com informação de dado, que eles checam, eles querem saber se é verdade, eles acompanham políticos. E isso agora, essa questão de investigação, para a gente, para eles, ficou muito fácil. Eu trabalhei na época, a Globo tinha um núcleo investigativo que cuidava do Carlinhos Sachoeira. E eu era desse núcleo investigativo. Antigamente, isso não tem nem muito tempo, eu tinha que ir para um departamento de informação lá, quando eu queria alguma coisa. Eu passava o dia lá, gente, é uma sala fechada, que as pessoas trazem os documentos velhos, empoeirados, jogam um cilhamaço de papel na sua frente e falam, beleza, se vira, sua informação está aqui em algum lugar. Então, eu passava horas dentro daquela sala fechada, cheia de acron, espirrando horrores, para conseguir uma informação. E hoje, essa informação está muito mais fácil para a gente. E até no sistema de organização também, lá dentro da TV, essa informação consegue chegar mais rápido, passar por todo um sistema, passa por uma produção, o pessoal decupa, divide, vê o que vai, o que não vai, corta rapidão e já está no ar. Principalmente a secção da Globo News, por exemplo, vai no ar em alguns segundos, em uns minutos, já está no ar. E também para a investigação, não só para pegar papel, para analisar dados. A investigação também, quando a gente precisa de câmera escondida. Antigamente era um cilhamaço gigante, é um negócio enorme, câmera. Agora não, a gente consegue ter câmeras pequenas em caneta, em óculos, em boné, em chaveiro, em botão, que é uma das que eu mais gosto. É um botãozinho, é só uma camiseta preta, você tira, coloca o botãozinho preto aqui, e é uma câmera, eu adoro essa, uma das minhas prediletas. E foi uma dessas que eu usei para fazer essa reportagem, que continua sem som. Nessa reportagem eu entrei num hospital, lá em Brasília, que o governo falava que tinha insumo, tinha insumo, a gente sabia que não tinha insumo. E a gente não pode entrar em hospital, lá em Brasília, com câmera. Mas a gente entrou com essa câmera escondida, porque a gente sabia que tinha um problema lá. A população estava falando. Então a gente entrou, e o cara realmente falou que tinha um problema. Vou mostrar para vocês já, já. Mas essa questão de informação ficou muito, muito mais fácil. Aê, deu certo. Valeu, estagiada. Isso que é bom, você trata a pessoa da engenharia, da TV, da tecnologia, a pessoa resolve até seu PowerPoint. E falar nisso é a melhor coisa do mundo. Eu vou falar depois, assim, que as pessoas, assim, essa integração de tecnologia com jornalismo, com você... No Agarram, mais um aviso. Chegou! Jesus! Ju, pode ir agora, menorzinho? A gente não encaminha diretamente para nenhum hospital, né? E sabe qual hospital mais próximo teria? O mais próximo daqui seria o HMIB. Seguindo a orientação do atendente, nós viemos até o HMIB. Mas... Pois é, essa foi uma câmera escondida no botãozinho que a gente conseguiu descobrir essa... Que realmente estava faltando insumo, estava faltando medicamento. E aí o atendente mandou a gente no HMIB, a HMIB também não tinha. E a gente saiu entrando com essa camerazinha para vários lugares. Ou seja, sem essa informação, sem essa estratégia, a gente nunca ia conseguir provar isso. E o que foi muito legal, porque depois eles conseguiram arranjar medicamento. Outra coisa que é muito bacana, que a tecnologia proporcionou para a gente, pode proporcionar para qualquer um de vocês que queiram ter um site, um blog, um vídeo, que é a questão de imersão. É você ir o mais próximo possível da notícia. Em lugar que antes ninguém tinha ido, filmando, claro, com TV, para mostrar. E às vezes até, de fato, mergulhando no assunto. Essa engenhoca aí é uma câmera DSRL, que o pessoal tem, criou todo um mecanismo para garantir ela no mergulho. Porque uma proteção para a câmera, para mergulhar tranquilão, numa profundidade boa, a gente tem. Só que eles tinham um desafio. O Edson Ferraz, que é um repórter colega meu lá de Brasília, ele queria, porque queria, ir num lugar chamado Boca do Inferno. Que é um dos lugares com maior profundidade, que é lá no Centro-Oeste. Uma caverna submersa com água lá, são 185 metros, se eu não me engano. A gente vai ver aqui na reportagem. Só que tinha uma dificuldade. As câmeras lá, elas eram pressionadas e explodiam. E estragavam todas. Então, foi um trabalho, junto com o pessoal da tecnologia, para desenvolver um aparato desse, para garantir que as câmeras não fossem para o Beleléu. Então, e assim, essa câmera aqui conseguiu ir até 40 metros. E depois eles desenvolveram uma outra capinha para uma GoPro, com resina, com vidro temperado, de um tamanho de um dedo. E aí, eles conseguiram ir até lá. Logo no começo, a imagem mais bonita dessa aventura. E a preocupação diminui. Ao meio-dia, com a entrada da luz do sol, a água fica completamente azul. O buraco do inferno é como se fosse um tubo inclinado, com uma única abertura. A 20 metros, fica este salão seco, uma parte não alagada da caverna. Um cabo indica o caminho. É por ele que voltaremos. De repente, não me sinto bem. Sinto a cabeça pesada e os movimentos ficam lentos. Segundo os mergulhadores, esse mal-estar é comum a partir dos 30 metros. Foi aqui que Falcão e Tadeu morreram em 1992. Descemos mais um pouco e sou avisado que tenho que parar. Cheguei até onde meu treinamento permite. 40 metros de profundidade. Eu vou adiantar um pouquinho que essa matéria tem 7 minutos. Ela foi no Fantástico tem umas duas semanas. Começa o desafio. Conforme descem, a pressão exercida pela água aumenta. A câmera e os equipamentos de mergulho são de material super resistente. Com técnicas de respiração e roupas especiais, eles vencem a pressão e o frio. Depois de meia hora, a façanha. 156, 182 e o grupo chega a um salão a 185 metros. Nunca ninguém tinha vindo até aqui. Muito menos filmando. A profundidade equivale a um prédio de 61 andares. Esse foi o mergulho mais profundo realizado no Brasil com esse tipo de equipamento. Então aí, a engenhoca que a gente criou. Inclusive, esse de algum engenheiro aqui. Eu já vou lançar um desafio já. Porque o Edson não satisfeito em alcançar esse tamanho. Agora o desafio dele é achar um submarino que está na Irlanda na temperatura negativa. E agora o desafio é que a câmera está embaçando. Então, eles estão tentando tentar uns eletrodos, umas coisas lá. Para ver se esquenta a lente, não embaça tudo. É outro desafio que a gente está tentando. E outra facilidade muito bacana que a gente conseguiu agora. Com essas novas tecnologias, podendo usar isso. Que é rapidez. Esse aqui é um brinquedinho novo lá da TV Globo Brasília. Começou tem cerca de um mês. É o SNG Lite. Antes, qual era o problema que tinha? Tinha um caminhão do Link. Que era uma coisa gigante. Que tinha um gerador. Que dá trabalho mexer. Se acontece alguma coisa, até deslocar. Até manobrar na garagem o caminhão já fica difícil. Imagina a gente ir para qualquer lugar. Então, esse carro foi desenvolvido por um pessoal lá da nossa equipe de tecnologia. Que ele consegue uma rotação. Eles criaram um gerador interno para diminuir o tamanho da estrutura e conseguir esse aí. E aí ele vai para qualquer lugar. Assim, lá em Brasília eu gosto muito de fazer matéria de aventura. Matéria na cachoeira. Matéria, essas coisas todas. E às vezes a gente faz umas entradas ao vivo. E ele tem uma robustez muito legal. Porque ele é satélite. Então, ele teoricamente fecha em qualquer lugar. E agora ele é mais leve desse tamanho. Aí que ele vai para qualquer lugar mesmo. E nesse dia a gente fechou no meio da floresta nacional. E com o jornal eu já estava no ar. A gente fechou, decidiu mudar. Ele conseguiu responder rápido para a gente entrar ao vivo no meio da flona. E aqui é de BH. Não sei se essa galera tem aqui de BH. Vocês também tem um parque tecnológico muito bacana. Comandado pelo Fred aqui. Lá em Brasília é o Abraão. E eles têm isso aqui que eu achei o maior barato. Eu já estou até pensando em fazer matéria especial. Só para usar esse equipamento deles aqui. Que é uma motoling que cobre maratona. Que vai ao vivo. Alguém nessa moto aqui. E o cinegrafista vai sentado nessa cadeirinha filmando. E eles fazem também isso aqui. Essa hastezinha aqui. Que eles vão fazendo o trânsito ao vivo. E tem também esse aqui. Que para mim é um dos melhores brinquedos da vida. Que é o Globocop. A gente tem o Globocop lá há alguns anos em Brasília. E ele tem três câmeras. Tem uma na cauda. Uma embaixo, que é a câmera principal. E uma na frente. Que é essa. A gente, o repórter, vai do lado do piloto. E o cinegrafista vai atrás. Nessa bancadinha ali atrás. Ela é o Roger e o Renato. E aí tem toda essa estrutura aqui atrás. Para ele comandar. Aqueles botões azuis, ele tem o comando. Ele consegue assistir o que está ao vivo. Lá na TV. Ele consegue tudo ver o que está ao vivo. O que está passando ao vivo na TV. Naquela telinha. Controlar as outras câmeras. Fazer o corte, o insert. É uma das nossas aquisições que garantiu essa agilidade. E tem interatividade também. Essa aqui, eu fiz essa imagem aí. Quando eu estava lá em Nova Iorque. Cobrindo a Assembleia Geral da ONU. E é muito doido lá. Porque lá, a repórter já sai assim. Ela sai com o celular dela. Pluga ali no celular. A canopla da TV Globo. O tripé. Sai sozinha desse jeito. Monta e entra ao vivo. E é no mesmo celular. Que ela recebe as sugestões de WhatsApp. Que recebe as interações com o público. E a gente lá na TV, depois que criou o WhatsApp. A gente teve uma participação muito maior com o público. Porque a gente anuncia o nosso número. E ele manda sugestões de reportagem. E que tem crescido muito. Tem dado uma outra visão do que é o Distrito Federal para a gente. Pela visão do público. E tem uma outra coisa bem muito bacana. Que é em tempo real. Às vezes você saber o que o público está achando daquela matéria. Eles não só podem procurar a gente pelo WhatsApp. Mandar. Só que como ela está no Twitter. Lá no encontro com a Fátima. Ela coloca uma hashtag. Fala o que está achando. O que está achando da FTV. E a gente tem esse feedback. E eu tenho uma amiga, por exemplo. Que ela está assistindo uma novela. E ela está lá no celular dela. Comentando. Querendo compartilhar com os outros. O que está acontecendo por lá. E é a mesma coisa do contrário. Às vezes ela está na internet. E aí esses dias, por exemplo. Ela estava na internet. Babi, liga a TV. Babi, liga a TV. Aí o que foi? Ela tinha visto lá. O negócio de Ana Maria no Twitter. Que estava bombando. E aí ela ligou a TV. Para ver a Ana Maria Braga. Com esse lindo chapéu de abacaxi aí. Que estava bombando na internet. Todo mundo comentando. Esse chapéu da Ana Maria Braga. E aí ela ligou a TV para fazer isso. Só que a gente fala assim. Quando começou a surgir essas novas mídias. E aí o pessoal falou. Então tá bom. Vamos fazer tudo agora com o celular? Só que não. Por inúmeros motivos. Mas principalmente. Questão de qualidade. Peguei um vídeo de um colega jornalista da CNN. Que ele comparou. Ele pegou uma câmera nossa. Uma dessas câmeras mais robustas. E colocou um iPhone para gravar a mesma coisa. E aí tem um trechinho dele mostrando a diferença que é. De um iPhone. Tinha, né? Teria. Se fosse dado play. Mas ele mostra a diferença do iPhone para uma câmera normal. E é muita diferença. A qualidade, as cores, a profundidade. Não dá para ter realmente a gente viver só de celular. Porque tem uma qualidade de imagem que foi construída ao longo do tempo. Eu quis dizer que alguém tem canal no YouTube aqui? Tem blog? Tem? Tem mais alguém que tem? Você também tem? Então acho que você já lidou com alguns desafios que a gente tem. Eu listei algumas coisas agora. Que é quando a gente deve usar. Que a gente usa lá na TV. uma câmera especial, um celular, um iPhone. É, por exemplo, onde o repórter cinematográfico não vai. A gente tinha um tempo que queria muito fazer imagem num planador. Só que aí, pô, não vai dar para colocar uma câmera num planador. Um repórter cinematográfico não dá. Só que quando surgiram as GoPros e a possibilidade de tirar a GoPro do lugar. Aí a gente conseguiu. Esse foi uma matéria que a gente colocou três GoPros e celular. E a gente foi junto. A gente ganha segurança e... Agora a gente tá livre. Tá, tá muito livre, hein? As trepidações diminuem. E dá para curtir muito mais. Tava tudo muito tranquilo. Até que o Rodrigo perguntou se eu queria um pouco de emoção. Foram vários parafusos. E essa manobra aí? É uma adrenalina absurda. O estômago vai na boca. É, adorei agora, né? Porque naquela hora eu quase morri mesmo. Só que você tem que manter a carinha feliz. Ah, que legal. Adorei. Esse piloto aí, ele é um piloto do exército. E ele é todo marrento. Então, assim, ele realmente... Era para ser uma outra pessoa. Ele quis ir só para fazer essas manobras radicais. Que o planador normalmente não faz esse tipo de manobra. Mas ele queria ir só para se mostrar. E eu falei, beleza. Então, sou orgulhosa também. Vamos embora. E onde não tem câmera por perto? É um outro lugar também. A gente tem um repórter cinematográfico na TV que é craque nisso. Mesmo quando ele não está com câmera. Encontrou algum fato, a gente vai fazer com o iPhone, que é o que tiver. Câmera escondida, que eu mostrei naquela hora também. Quando precisa entrar ao vivo de um jeito mais urgente. E aqui eu vou mostrar esse cara. É o Gerson Camarote, da Globo News. E o Camarote, ele foi uma das primeiras pessoas a usarem celular. Ele vinha do jornal e não estava muito habituado a ter que esperar o repórter cinematográfico chegar. Ou então estava acontecendo alguma coisa no bastidor, no cafezinho. E ele começou a usar. E ele usa em qualquer canto mesmo. A primeira vez que eu vi essa matéria aqui, eu vi ao vivo isso aqui. Eu olhei para o Camarote e falei, cara, o Camarote está no avião, entrando ao vivo? Eu falei, que diabo é isso? Beleza, então deve estar parado, né? Só que de repente veio começando umas luzinhas assim. Aí eu falei, não é possível, cara. O Camarote está entrando ao vivo em umas luzinhas dessas de... E está em movimento o avião? E não deu outra. Ele entrou até o último momento ao vivo no Jornal das 10. Vou questionar essa atitude do Calero em relação aos outros colegas e principalmente ao seu tempo. Camarote, essa questão das gravações ainda tem muita coisa por ser esclarecida. Obrigada por fazer todo esse esforço para participar com a gente do Jornal de hoje. Um bom fim de viagem para você. Bom descanso. Cara, o Camarote é muito fominha. E isso porque tem 10 minutos. O aeromoço já tinha falado lá. Aí ele já tinha avisado. Não, o aeromoço me deu mais 5 minutos. Não sei o quê. Aí ele ficava assim. Aí tem uma hora, lógico, né? A gente vai até o limite de uma segurança, é claro. E aí o Camarote embarcou, mas ele entrou até o último segundo. Isso a gente nunca conseguiria fazer antigamente, né? Camarote fazendo escola, como sempre. E arriscar também, a gente pode arriscar agora. Porque imagina vocês, vocês vão chegar lá para o seu chefe há 10 anos e falar, chefia, imagina a gente, eu falando lá para o meu chefe, seguinte, eu estava com uma ideia muito linda. Eu vou pegar uma dessas nossas câmeras que custam 60 mil dólares, eu vou pegar uma dessas câmeras, vou colocar num balão, num gás hélio e vou levar para a estratosfera para a gente ver como é o céu lá. E depois ela vai cair e a gente dá um jeito de achar. Isso nunca seria viável na história da humanidade, né? Meu chefe ia passar aqui, eu estou louca. Agora, com essas nossas brincadeirinhas, dá. Em 2011, o Fantástico abriu o Fantástico com uma matéria feita lá em Brasília, com a galera colocando uma câmera pequenininha. Chamamos para nos ajudar, um especialista em lançar balões do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um técnico em rastreamento, engenheiros da TV Globo de Brasília. O nosso experimento espacial está pronto. Esse aí é o espaço onde a galera da engenharia fica ali dentro. É um laboratório muito legal. Uma manhã de céu aberto e sol forte, bem no meio da esplanada dos ministérios. Chega a hora de pôr os planos em prática. Cápsula, cordas... Aquele ali, eu vou mostrar para vocês o restante da imagem. Mas esse foi o pessoal da engenharia que inventou. E eles têm essa liberdade também de criar muita coisa maluca. Eu lembro de um estagiário da tecnologia falando... Cara, eu achei isso aqui a coisa mais louca do mundo. No primeiro dia que eu entrei na Globo, na primeira semana que eu entrei na Globo, eu fui para a base aérea tacar uma coisa para entrar ao vivo dentro de um caça. Ele foi trabalhando dentro de um caça na base aérea a primeira semana. Eles têm umas liberdades para tentar, para inventar, nessas maluquices deles muito legais. Uma panorâmica do coração de Brasília. E esse é o resultado de 2011. Vista da Catedral, da Esplanada, do Congresso Nacional, o céu bem azul e o Lago Paranoá. O balão segue rapidinho e está acima das nuvens. Um cenário parecido com o que a gente vê quando está viajando de avião. O vento, nessa altura, não dá trégua. A paisagem vai ficando cada vez mais diferente. Essa parte escura do céu é o espaço. Aquela linha azul na tela é a camada de ozônio, que protege a Terra das radiações do Sol. Mesmo lá no alto, o nosso experimento científico continua enviando sinais. O movimento é intenso. Dá para ver o próprio balão nas imagens. O paraquedas vermelho também. Aí o balão estourou, e aí a câmera caiu, e aí foi a galerinha lá, junto com o pessoal que achava as coisas, com uma anteninha em cima do carro, percorrendo o Distrito Federal, tentando achar o sinal mais forte, até que acharam o balão para pegar essas imagens. E isso era impensável antigamente. E uma questão de linguagem também. Porque, mesmo às vezes, a gente tendo a câmera, tendo a oportunidade de fazer uma coisa legal, é interessante para a gente também testar novas linguagens. Uma coisa que a gente não conseguiria fazer antes, que a gente tem um quadro novo no DFTV, chamado Pedalando. E nele, a gente percorre o DF em cima de uma bicicleta. E a gente decidiu não usar as câmeras tradicionais. A gente só usa essa câmera ali, que é a minha queridinha, que é a Osmo. A gente só usa a Osmo, que é uma câmera que já vem com uma estabilização, não sei se alguém mexe com o blog. Você conhece, é uma câmera linda, né? Eu sou apaixonada, meu xodó é a Osmo. Que você pode correr que nem uma louca, assim, e a câmera vai manter a imagem bem estável, uma coisa linda. E ela é o que a gente usa. O cinegrafista, a gente está de colégio de prova de balas, foi um dia que a gente foi acompanhar a PM de bike lá em Brasília, e eles exigiram que a gente usasse colégio de prova de balas, mas normalmente a gente não anda assim em Brasília, né? E o cinegrafista está lá com a câmera, que ele vai comigo pedalando. E às vezes ele até morre no meio do caminho. E olha, essa subidinha cansa o Emerson Soares. É para a gente ver na pele as coisas. A câmera é tão mais difícil, né? Já desceu na bike. Ali é a Osmo. E a gente continua. Isso é um estilo que a gente entrou. Só que não adianta saber quando usar, se não aprender a técnica direito, né? Se fizer besteira com ripamento. Não adianta ter. Quem não viu esse carinha aqui, pelo amor de Deus, veja. Aqui, assim, até hoje eu dou pala de rir com esse cidadão, tentando colocar esse diabo. E a galera sacaneando, tentando com a luazinha na mão dele. E uma das principais técnicas. Esse é um vídeo que o YouTube fez com essa galera, que era o desespero do YouTube. Por quê? Porque a gente pega o celular hoje, é automático. Não adianta. A gente tira o celular e filma assim, né? Até pelo Instagram. Adoro Instagram, fica lá com o Instagram. A gente acostumou a ficar fazendo isso. E aí, um dos principais dramas do YouTube e da gente de TV, por enquanto, existe um outro futuro que a gente vai mudar, é gravar assim. Então, eu não sei quem já viu esse vídeo, o YouTube fez, pra disseminar que as pessoas gravem assim. Eu adoro esse vídeo. Esse vídeo não tinha que olhar assim. Isso poderia ter sido prevenido. Diga não aos vídeos verticais. Os vídeos verticais acontecem quando você guarda a câmera do jeito errado. O seu vídeo vai acabar olhando como um cão. O seu vídeo vai acabar com a câmera do jeito. O seu vídeo vai acabar com a câmera do jeito. O seu vídeo vai acabar com a câmera do jeito. O seu vídeo vai acabar com a câmera do jeito. O seu vídeo vai acabar com a câmera do jeito. O seu vídeo vai acabar com a câmera do jeito. O seu vídeo vai acabar com a câmera do jeito. O seu vídeo vai acabar com a câmera do jeito. O seu vídeo vai acabar com a câmera do jeito. Cold and skinny. Eu faço. Eu sou afobada. Eu pego o celular, levanto o celular, dou rec, não respiro e começo a falar. E depois eu acabo de falar e baixo o vídeo. Pra corte, isso é a tragédia da humanidade do pessoal da ilha de edição que me comeu o fígado. Então, a regra dos três segundos. Levantou, um, dois, três, começa a gravar, um, dois, três, desce. O blogueiro ali tem canal no YouTube e sabe o drama que é isso. Tá ali. Porque conferir o material antes de sair também, meu Deus do céu, eu tenho um blog também que é o Descobertas Bárbaras e eu faço alguns videozinhos e conferir o material é o básico. Ou eu saio sem bateria ou eu não apaguei o diabo da memória do iPhone antes e aí é o caos na terra. E isso serve pra gente também lá na TV. Vai pegar o iPhone, vai pegar a GoPro, vai pegar a Osmo, vai pegar a Action Cam que a gente tá chegando aí, a 360 que a gente tem agora é checar o material. A altura da câmera também. No começo a gente fazia muito lá, a gente pegava e fazia um pouco assim. Cara, parece só o nariz do céu, o nariz enorme, a cabeça desfocada, é uma coisa absurda, terrível. Então a gente também ajustar na altura do olho. Estabilidade. Por isso que eu amo a Osmo, porque eu fico assim falando e gesticulando e eu quero falar e quero mostrar coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e não tem estabilidade nenhuma. Então assim, se não tem um Osmo Mobile, se não tem gimbal, se não tem essas coisas, pelo amor de Deus, taca a câmera ou o celular em cima de algum lugar ou dá pra alguém que segurar, que respire, que não seja tão afoito que nem você. É o que eu faço hoje. Iluminação também, dicas básicas, gente. Vídeo mal iluminado pra TV é o horror da universidade. Tem gente que filma, tem uma luz vindo daqui, aí a pessoa filma aqui, aí aparece uma coisa preta com um ghost, assim, aqui o filme ghost tá vindo do túnel, é isso que aparece. Ou então, esses dias eu vi um, a luz tá aqui, não tem vindo luz nenhuma, a pessoa fica meio branca, meio preta. Então, um celular do outro lado, o coleguinha ajuda, foi um vídeo que eu gravei hoje, por exemplo, o celular do lado pra dar uma compensada nessas luzes. São poucas coisas assim que resolvem. E som, que é o nosso terror. Inclusive, o pedalando que a gente já fez, a gente tinha tentado isso antes, fazer um repórter pedalando e acompanhando e vendo como é que tava. A gente não conseguiu porque o som saía uma birosca, por mais que eu usava isso sem fio, sem grafice, eu tô acompanhando de longe, aí só hoje com essas novas tecnologias a gente conseguiu. E é baratinho uma lapela, pra quem pensa que tem um canal do YouTube, lapela é barato, assim, não é uma coisa cara, que vai dar um ganho absurdo pra qualidade do vídeo de vocês. E é o que a gente usa lá, usa uma lapela, na Osmo tem uma camerazinha pequena, sem fio que você compra e acopla, o que eu usei muito na cobertura da Campus Party, são essas dicas aí. E continuando acompanhando o que que eu vou fazer agora, de nova, o que que vem por aí. E é mentira quem souber, quem sabe qual é a resposta da vida, do universo, de tudo, de afim, não sei o que, ninguém sabe a resposta de nada, ou então não tá sabendo fazer a pergunta certa, né? E como a gente não sabe ainda e tá pesquisando o que que vem por aí e a gente fica testando, a gente foi pedir ajuda de quem sabe. São pessoas como vocês, apaixonadas por tecnologia. Estamos na segunda edição do Hackathon, desse evento que deu super certo no ano passado. ele nasceu, na verdade, de uma necessidade da área de capital humano, com a área de tecnologia, de criar uma série de atividades que pudessem mostrar pras pessoas todo o trabalho que a engenharia e a tecnologia tem aqui dentro da Globo. Então, foi um evento incrível, as pessoas daqui saíram maravilhadas com a quantidade de coisas que a gente constrói dentro da empresa. Olha, o Hackathon traz pra gente uma oxigenação fantástica, né? Porque eu tenho absoluta convicção de que a gente fala aqui nessa indústria que o conteúdo é rei. Eu tenho dito aqui hoje que o código é rei. O conteúdo é rainha, mas o código é rei. Meio e mensagem não estão mais dissociados. E a tecnologia é ela quem alavanca essa experiência única onde conteúdo e plataforma tecnológica é que garante engajamento. Todo esse esforço é um esforço de abrir a Globo pra essa comunidade fantástica, pessoas que trazem experiências de diversos campos e que podem contribuir com a gente. Então, assim, é um ganha-ganha pra todo mundo, né? Pra quem vem e conhece a Globo, esse ambiente e participa desse ambiente. E pra nós que estamos aqui, que respiramos e aprendemos com vocês que participam. Olha, pra mim o Hackathon foi uma experiência bem ímpar, assim. Foi um ambiente muito propício, tinha muita tecnologia, tinha desde câmera 3D a realidade virtual, parte de Arduino, coisas assim. E você tinha acesso àquilo. Então isso propiciou um ambiente criativo pra você pensar numa coisa sem ter limites de equipamento ou coisas do tipo. O ambiente lá também, um ambiente totalmente fora do comum, que é a casa do Big Brother. A experiência de estar confinado, de estar sendo filmado, tendo torcida online, minha família acessando. O Grupo 22, ele foi pro Vale do Silício. E aí, o Grupo vencedor é desse Hackathon da Globo, que tá buscando novas formas de fazer conteúdo, de transmitir. Ele ganhou uma viagem pro Vale do Silício, entre outras coisas. E outras tentativas que a gente tá fazendo também. É o Fantástico 360, já tem várias edições do Fantástico 360. E pensando em multitelas, é claro, tem a Globoplay. Globoplay agora que alcançou uma marca muito bacana, teve uma marca de 590% de crescimento no consumo de Smart TVs. Tem esses programas que são os mais visitados, que é o Jornal Nacional, Mais Você, A Força do Querer, Big Brother, tá sempre entre os mais. Foram 16 milhões de pessoas baixando o app da Globo. E algumas curiosidades também, quais são as séries. Domingo é dia de maratona de série também, no Globoplay. Assim como é um hábito para várias pessoas, no Globoplay também não era diferente. E o que que vem de novo por aí? A gente tem testado. Você lembra do vídeozinho ensinado, né? No síndrome do vídeo vertical. Mas a gente tem tentado, às vezes sim, para nossas redes sociais, vídeos verticais. Isso aí foi uma iniciativa que o pessoal da programação, das chamadas, fez. A gente fez um vídeo no vertical para as redes sociais, já pensado inclusive com chamada, com a logozinha, para chamar para os nossos programas, para o DFTV e para o quadro pedalando. Galera, olha que lugar lindo! É isso aqui que o DFTV vai mostrar para vocês, hein? Então, essa foi feita uma arte na vertical, foi feito um vídeo na vertical, para fazer uma chamada para as nossas redes sociais. Foi a primeira vez que a gente fez isso lá em Brasília, para esse quadro novo. E tem tudo isso, assim, tudo isso que eu falei até agora, que é a questão de integração, de proximidade, de ninguém é de ninguém, de G1 faz rede, a gente faz R1, que a gente aplicou na Campus Party em Brasília alguns meses atrás. Tô saindo agora do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que foi minha casa durante cinco dias. Isso porque assim que a gente soube que a Campus Party estava vindo para Brasília, a gente sabia que a cobertura ia ter que ser especial. Afinal de contas, este é um dos maiores festivais de tecnologia do mundo. E para dar conta de cobrir toda essa programação, a gente veio de mala e tudo. Durante cinco dias, para viver a experiência, nós fomos campuseiros, acampamos por aqui. São quatro e quinze da manhã, consegui dar uma cochilada aí de duas horinhas, e agora eu vou fazer que nem eles, né? Vou ir atrás de um café. Pela primeira vez, repórter da TV e do G1 entraram ao vivo juntos nos jornais locais. O Matheus Rodrigues e eu ainda cobrimos as duzentas e cinquenta horas de programação, em tempo real, com experiência de mídias integradas. Site e TV trabalhando juntos. Na área externa da Campus Party, dentro da pista da corrida de drones. Daqui a pouco começa aqui a competição. Aqui, o download vai sair em quatro segundos. Tem muita coisa para conhecer ainda. Então, entre uma... Foram 17 reportagens, vinte entradas ao vivo nos jornais locais e duzentos tweets. A tecnologia testou diferentes ferramentas para transmitir boletins ao vivo para o site do G1. Como o ambiente da Campus Party é um ambiente de inovação, de agilidade, a gente entendeu que ele era um ambiente ideal para fazer algo que a gente já vinha estudando há um tempo, que é esse mesclar das tecnologias tradicionais de TV com as tecnologias de internet. Então, celulares, câmeras 360 e transmissões ao vivo de alta capacidade com coordenação. E as linguagens se misturaram, criando uma nova forma de cobertura. Imagens gerais da Campus Party foram feitas pelas equipes de UPJ. O dia a dia foi gravado no celular e pré-editado nele mesmo. Depois, enviado via WhatsApp para as editoras na TV. A marca Globo estava sempre presente. O caminhão da redação móvel ficou o tempo todo aqui de portas abertas. Dentro da arena, teve um bate-papo com o pessoal da tecnologia e da arte com os campuseiros. Eles falaram dos cenários virtuais, das novas plataformas e dos nossos hackathons. A gente está sempre inovando com conteúdo e com tecnologia. Tem que estar sempre à frente, sempre desenvolvendo. E essa cultura fomentada aqui dentro é a cultura que a gente tenta fomentar dentro da TV Globo também. A tecnologia usada pela TV Globo também despertou o interesse dos campuseiros mirins. Eles foram guiados pelos estúdios e redação. A gente está indo embora agora, mas ano que vem tem mais. Tem Campus 2018 e a gente volta para acompanhar tudo bem de pertinho. Fica aqui! Bem, esse foi o resultado desses quatro dias intensos que a gente passou vivendo, morando mesmo lá na Campus Party. E eu quero dizer também que a TV está lá. Eu comecei antes de vir para cá com o pessoal da tecnologia, diretor de tecnologia. Quem for de engenharia e quiser visitar a TV, a TV vai estar lá aberta. Para quem quiser conhecer o pessoal de jornalismo também, eles aceitam visitas. E eu queria deixar meu muito obrigado mesmo para a organização e para vocês também que estão aqui. Porque, na real, isso tudo só é possível porque tem gente apaixonada por tecnologia que nem vocês. E que querem pensar num número diferente, que não se contenta com o normal, que não se contenta com o que é dado. Querem fazer um mundo mais diferente, mais instigante e muito mais divertido. Tanto que possibilita a gente fazer coisas como essas aqui. Então, meu muito obrigada. E eu também fico aqui aberta para qualquer pergunta, qualquer coisa, que vocês tenham dúvidas. Obrigada, gente. E esses aqui são meus contatos, meu e-mail, o Insta, que eu respondo lá pelo Instagram. E o meu e-mail lá da TV também. Quem tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, sobre qualquer coisa, é só mandar um e-mail que eu respondo. Olá, papi! Olá! Olá! Olá!